E no vídeo de hoje, quer se tornar um bruxo? Esse é o canal. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Com muita saúde! Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Antes da gente começar, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria, tem sempre conteúdos bem bacanas. Muito bem, bruxinhos! Como se tornar um bruxo? Como iniciar a magia? Iniciando! A partir do momento que você tem afinidade com tudo que é místico, natureza, ervas, velas, planetas, fases da lua, os animais e tudo isso, pedras, cristais, tudo isso te chama muita atenção, então você já é um bruxo natural. Então, basta o que? Estudar, pesquisar e começar a praticar. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, entre outras coisas que eu quero trazer também aqui hoje para vocês, também referente à nossa live, né? A nossa live sobre o ritual de prosperidade e riqueza. Gente, vocês acreditam? Acreditam porque eu estou falando e eu falo a verdade. Que pessoas que participaram da live já obteram resultados? Já conseguiu trabalho? Gente, esse rito é maravilhoso, tá? Então, assim, não deu para a gente fazer aqui no canal, teve alguns problemas técnicos mesmo aqui no canal do YouTube, então, para não deixar vocês na mão, nós fizemos a live lá no Instagram. E aí, para ajudar, caiu a força. Pois bem, caiu a internet no finalzinho da live, como eu não consegui salvar, ela se perdeu. Porém, gente, lá no feed, eu deixei no feed o passo a passo do ritual que é fácil. Gente, simples assim, façam, tá? Não requer, gente, iniciação para começar a praticar bruxaria, para começar a praticar magia. O que a gente precisa é já estudar, começar a estudar, começar a pesquisar, escutar o chamado dos deuses, entender as forças da natureza, os quatro elementos, os deuses, em que você acredita, qual vertente você quer seguir. Então, esse é o sentido da coisa. É realmente a gente começar a pesquisar aquilo que a gente tem afinidade. Tem aqui no canal três videoaulas gratuitas, tá? Sobre magia, bruxaria. Porém, eu estou aí elaborando algumas aulas maravilhosas para você, com passo a passo, e material de apoio, apostila, para que você comece a praticar a bruxaria, a magia, sem medo. E entender, gente, que não precisa ter uma iniciação para começar, tá? Você pode, a bruxaria é uma filosofia de vida. Diferente, claro, eu vou falar da religião wicca, que já diz, é uma religião com os seus dogmas, tá? Então, para você que é wiccaniano, participa de um couve, um grupo de estudos, então, existem algumas regrinhas em que você precisa ter um ano e um dia de dedicação, prática e estudo, para depois se iniciar, ok? Isso na prática wiccaniana. Se você não é wicca e não tem interesse em entrar na religião wicca e quer praticar bruxaria, então, você pode praticar, porque bruxaria não é religião, tá, gente? É um sistema, é uma filosofia de vida, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho. Gente, o passo a passo do ritual está lá, pelo amor da deusa Hecate, para quem perdeu, está lá o passo a passo. Uma seguidora falou, Isa, você não colocou a partezinha do glitter, eu preciso até arrumá-la no feed, mas já vou falar aqui para vocês, não tem erro, que untou com canela, vai colocar também o glitter, vai polvilhar por tudo em volta. O glitter dourado, pó de ouro, que faz parte aí desse rito. Para você que perdeu, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, a velha arte da bruxaria, tá? Gente, vocês querem realmente aprender bruxaria? Então, vocês vão aprender, porque eu vou ensinar vocês. Eu não gosto de coisa bagunçada, para quem está aí seguindo o curso Magia Hecatina, está vendo o passo a passo de como é trabalhar com a magia de Hecate, fácil, eficaz, tá? Sem tantas dificuldades, e sem aquela coisa de, ai, adeus, a Hecate é a sombra, é o mal, é o puro mal. Gente, então a pessoa não estudou sobre Hecate, ela não sabe absolutamente nada sobre Hecate. Aquela pessoa que acha que Hecate é somente a escuridão e o mal, então ela está, assim, completamente fora da real, tá? Porque, assim, estudem, pesquisem, para vocês entenderem que Hecate não é somente a escuridão. Hecate tem vários atributos. Gente, vários. A gente consegue tudo com a deusa Hecate. Sem precisar, ai, ó, de pactos, como muitos falam, doar a alma, dar o sangue. Gente, não precisa nada disso. Tá? O curso ainda está na promoção. O link está aqui embaixo. São 15 videoaulas, mais um material de apoio, uma aula bônus, e tudo, exatamente tudo, gente. O curso está completo, todinho, sobre o que é Magia Hecatina, sobre como trabalhar. Então você vai começar realmente a fazer o negócio acontecer com a Magia Hecatina. E pra você que quer saber aí sobre magia no geral, entre todos os deuses elementais, fases de lua, tem as videoaulas aqui no canal. Porém, como eu disse anteriormente, eu estou elaborando, gente, aulão. O curso realmente completíssimo sobre como trabalhar com magia no geral, tá? E vou trazer, gente, aqui no canal, essa semana ainda, o aulão. tem muita gente perguntando sobre os olhos, como fazer os olhos consagrados. Tem aqui, ó, no canal, o vídeo que eu estou falando sobre olhos, mas eu falei pra vocês que eu vou trazer esse aulão, tá? Que vai ficar aqui no canal do YouTube, gratuitamente, pra vocês assistirem, porque é fantástico a gente aprender a trabalhar os olhos. Nossa comunidade no canal. Isa faz uma comunidade. Enfim, faremos uma comunidade aqui no YouTube. Nessa comunidade, os vídeos serão exclusivos, com aula duas vezes na semana, tá? Então, gente, tem bastante, bastante coisa realmente por aí para os membros, somente para os membros, e uma mentoria exclusiva, tá? Minha pra tirar dúvidas, aulas mesmo com vocês, então tá fantástico, tem muita coisa aí. Essa semana, eu já divulgo direitinho como vai funcionar essa comunidade aqui no canal do YouTube. Mas assim, ó, é pra aprender bruxaria, não é bagunçado não, gente. Porque eu não gosto de coisa bagunçada, eu ensino correto mesmo. Quem assistiu Magia Catina, meu curso, ele tá completo, e sabe, a Isa é ali, ó, minuciosa. Porque não é bagunçado magia, gente. Magia é coisa séria, conhecimento é coisa séria. Se é pra gente fazer, então vamos fazer direito. Se é pra gente aprender, vamos aprender direito. É pra ser um bruxo de verdade, um magista bom mesmo, um feiticeiro porreta, então vamos fazer passo a passo do negócio, sem mudar nada pra que a gente consiga os resultados que a gente quer. Mais uma coisinha, gente, pra não estender muito, né, falando da iniciação da bruxaria, que eu quis trazer um pouquinho pra vocês, falando das perguntas, né, são perguntas sobre iniciação, é preciso iniciar na bruxaria. Isa, como que eu vou praticar? Gente, não enfie isso na cabeça, como eu falei anteriormente, a não ser que você esteja dentro da religião uíca, tá? Então aí você responde a algum sacerdote, sacerdotisa daquele, determinado local, então aí sim existem algumas regras. Fora isso, não. E eu recebi também aqui, ó, sobre altares de deuses, como fazer? Gente, é muito simples montar um altar pra um deus específico. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, eu até falei no quadro aqui, fala bruxarada, pergunta de um seguidor, sobre altar ao deus Hades. Gente, é pesquisar, saber ali o que o deus, as cores do deus, da deusa, as oferendas, é de fato estudar, é pesquisar tudo sobre aquela deidade e começar aí com mantras, meditações guiadas, se você tem problema de concentração, então falar as afirmações poderosas, acender velas, incensos, pra que você comece aí a trazer aquela deidade pra perto de você. E aí vai criando-se uma conexão. Claro que aí você vai estudando e aprendendo como praticar com aquele deus, ou seja, fazer rituais que dêem certo, que casem itens, fases de lua, planeta, que aquele deus, aquela deidade, rege, e aí você consegue ter um resultado 100% na magia. É estudo, gente, realmente é estudo. Quero começar um altar já pra bruxaria, um altar pagão, tá? Precisa ter um altar? Claro, é bacana a gente ter um cantinho, né, que a gente possa chamar de altar, é o nosso espaço sagrado, onde a gente medita, acende vela, acende os nossos incensos, faz as nossas orações, as nossas macumbinhas, as nossas bruxarias, então, sim, é interessante você ter uma mesinha, um cantinho, nem que seja uma prateleira, mas pra que você tenha ali o seu espacinho pras suas meditações, pras suas oferendas e pras suas orações, né, onde você coloca imagens elementais da natureza, um cristal, incenso, vela, uma taça com água e ali você vai criando toda essa conexão, vai se conectando com as forças da natureza. É importante pra abrir o nosso terceiro olho, aumentar o poder da nossa clarividência, a nossa intuição, o nosso dom psíquico e a gente vai conseguindo aí receber mensagens das deidades que a gente cultua. Outra dúvida, gente, parece o quadro Fala Bruxarada, né, mas esse vídeo é só pra realmente tirar algumas dúvidas, né, frequentes, na verdade, pote de adoçamento não é, gente, a mesma coisa que amarração, tá? Existem potes garrafadas de adoçamento na magia, sistema rudu, outros sistemas, existem os potinhos ali de amarrações, tá? Então, não é a mesma coisa, são perguntas bem frequentes. Inclusive, nas nossas aulas, né, quando estivermos aí com a nossa comunidade, eu vou ensinar muitos e muitos feitiços, inclusive com apostilas, um material de apoio pra vocês entenderem tudo aí sobre ervas, plantas, cristais, cores de velas, planeta, os olhos, como untar corretamente, como oferecer corretamente, como conjurar, como ativar o espírito de uma erva, como criar um servidor mágico, que muitos me perguntam também, como trabalhar com o espírito dentro da garrafa, como fazer aquele espírito trabalhar pra gente, tem muita coisa aí e tudo isso vai estar ali exclusivo pra alguns membros da comunidade. Bora ser bruxo de verdade? Sem aquela aguinha com açúcar que a gente vê por aí? Muita coisinha, não, assim, assado, não, mas faz assim que dá certo, às vezes nada casa com nada. Então vamos aprender bruxaria de verdade, certo? Então dá uma olhadinha nas nossas videoaulas e comecem a estudar e praticar. Não adianta, Isa, eu recebo muitas perguntas assim, ainda tô estudando, ainda tô estudando. Gente, põe a mão na massa, não tenham medo de arriscar, acende uma vela que é simples, ali na cor desejada ali do seu intuito. Então quero uma prosperidade na minha vida. Então vai lá, dá uma olhadinha nas tabelas de cores, tem aqui no canal também, vela amarela, vela verde, vela laranja, remete à prosperidade. Então põe um óleo ali de ervas. Pronto, gente. É o que eu falei e eu sempre falo, uma vela acesa é uma vela acesa, né? Uma vela untada, acesa, ela é um feitiço. Então o óleo faz diferença, a erva faz diferença, o incenso que você colocar vai fazer diferença, untando aquela vela, colocando pós mágicos, tudo isso faz diferença pra que a magia aconteça. Então metam a mão na massa. Outras dúvidas, gente. Eu tive a dúvida, dúvida não, né? Uma pergunta ali, claramente falando, de um dos alunos que fez um curso Magia Hecatina. Então ele nem terminou o curso, na verdade, né? Ele fez o curso e aí ele começou a praticar, né? Fez ali um feitiço pra uma pessoa e ele cobrou daquela pessoa porque ele falou que era cliente dele. Só que assim, ele não conjurou certo, ele não emantou a vela certo, ele fez de qualquer jeito e aí a pessoa perguntou, falou que queria tirar dúvidas com ele em relação ao feitiço, ao que ele tinha feito e tudo mais. E aí ele veio tirar dúvida comigo, veio me perguntar isso e agora? Eu troquei os olhos, eu fiz isso com isso? Eu falei, bom, então, você não assistiu o curso até o final, né? Porque você deveria ter assistido o curso até o fim, pra depois você praticar pra você e depois você começar a praticar pra alguém, né? Principalmente pra um cliente, a pessoa tá pagando ali, acreditando naquilo que ele tá falando, que ele tá fazendo. Só que ele se confundiu inteiro, né? Na conjuração, na afirmação poderosa, no epíteto de Écate, se confundiu nos olhos, ficou desesperado e agora o que eu falo pra minha cliente? Aí eu falei pra ele, então, passa a sua cliente, pra mim, né? Porque eu acho que, com certeza, eu vou ensinar pra ela da forma correta. Então, gente, começou a aprender? Não tenho pressa, resumindo, não tenho pressa que foi o que aconteceu com ele, né? Assim, você querer fazer pra uma outra pessoa, ok, mas escute tudo, veja tudo, anote tudo, tenha um caderno de anotações. É o que eu falei agora há pouco, magia não pode ser bagunçada, gente. Você lida com pessoas que estão precisando, você lida com pessoas que estão na maior necessidade, procurando ajuda, então não pode ser bagunçado. A gente tem que fazer da forma correta. Então, assistam todas as aulas que vocês tiverem que assistir, leiam os livros até o final, pesquisem certinho, não misture uma coisa com outra, tenta casar, não façam na afobação, principalmente, se você não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre magia. Como é que você vai fazer uma magia pra alguém se você não consegue nem se ajudar? Então, o curso, livros, cursos, apostilas, elas servem justamente pra nos trazer conhecimento. São pessoas que estudaram, estão passando conhecimento delas. Então, no meu caso aqui, eu estudei sobre Ecate por anos, e muitos, muitos anos de prática também pra elaborar o curso. Eu trabalho há 25 anos e só agora que eu tô fazendo um curso de Ecate, justamente pra trazer todo o conhecimento de anos. Então, leiam, façam passo a passo do negócio. Não queiram misturar coisas que você não tem noção. E epítetos pra uma coisa e pega e faz outra, ele mesmo se confundiu, ele mesmo se perdeu todinho no negócio, né? Ele mesmo viu que ele errou e aí ele queria saber como consertar. Pois bem, e aí como que conserta? Né? Então, gente, muito cuidado. Então, se for fazer um curso, for tentar praticar magia, veja direitinho se tudo casa, se tá tudo certinho, pra você não se prejudicar e principalmente prejudicar uma outra pessoa e que tá pagando pra você fazer o ritual. Então, muito cuidado nisso, tá, gente? Façam a coisa corretamente, o estudo é primordial, a gente precisa ter o conhecimento pra começar a magia. A gente tem que pôr a mão na massa, sim, mas a gente tem que ter uma base, algum estudo ali, alguma teoria, a gente precisa ter pra começar a praticar e não já assim vou fazer e principalmente pra outras pessoas que estão necessitadas. Mais uma dúvida, gente, assim, outras dúvidas, né? Mas eu vou tirar algumas dúvidas aqui de seguidores, que eu tô falando, gente, justamente porque eu recebo mesmo muitas perguntas assim e são dúvidas de pessoas que frequentam terreiros, espíritas, zumbanda, candomblé, né? E aí fazem promessas, pactos, enfim, pra essas deidades, entidades e aí acontece pela metade. Eu tenho recebido demais, Isa, socorro, o que que eu faço? Gente, eu nem lá tava e não tenho a mínima ideia, mas as pessoas, elas têm a confiança aí de me perguntar, me sinto honrada e lisonjeada. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que se você fez um pedido pra uma pombagira ou pra um exu e pela metade só que aconteceu, você tem que ir lá falar com aquela entidade, tá? Então foi o caso de uma seguidora, ela falou, Isa, eu recebi pela metade o negócio da pombagira. Ela me falou, tal coisa veio, mas não veio por completo. Então o certo é você ir lá conversar com essa deidade ou com o zelador da casa pra saber o que tá acontecendo, tá? Recebo muitas, muitas perguntas assim e em relação também aos deuses, gente, às deidades, nas divindades, fiz um pacto, fiz uma promessa, tem diferença, tá? Entre pacto e promessa, entre pacto e promessa, já falei isso aqui também. Então fiz uma promessa a Deusa Hecate, mas ainda não consegui. Já devo pagar? Não deve pagar. Gente, você só paga alguma coisa quando você conquista aquilo que você pediu, 100%, tá? Se você pediu um negócio ali a Deusa Hecate e ela trouxe pra você, então, claro, você não vai, depois eu pago. Paga, tá? Já paga de imediato, até pra não esquecer. Agora, fui num terreiro espírita, perguntei pra uma entidade, um Exumirim, veio mais ou menos, então aí você pode ir lá conversar com aquela deidade. Já com uma divindade, assim, um Deus, uma Deusa, é prestar atenção realmente, né? Não cumpram nada se vocês não conquistaram. Ah, mas é um Deus, uma Deusa. Sim, mas se você não obteve aquilo que você quer, por que é que você vai pagar? Muito pelo contrário. O que você pode fazer é afirmar ali todos os dias, né? Ali com aquele Deus, com aquela deusa, da sua promessa, como uma lembrança. Ficar ali afirmando, mesmo porque você afirmando, você tá potencializando mais ainda a sua magia, né? As suas palavras. Porque numa promessa, as palavras têm poder. Ou em papel, que você queima na promessa, ou em palavras mesmo, que você entoou, falou aquilo que você queria. Palavra tem poder, magia é poder. Então, você afirma ali algumas vezes, coloca uma vela, fala novamente aquilo que você pediu e aguarda, né? Então, assim que acontecer, você paga. Não pague em nenhuma divindade se você não conseguiu, gente. Ai, tenho medo. Não. Então, não entendi a parte do medo. Medo do quê? A partir do momento que você arriscou em pedir, então, o medo já ficou de lado. Porque você fez a promessa, você se arriscou em pedir. E não tem que ter medo de nada. Você pediu, aguarda. Assim que vier, você paga. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje é esse, falando um pouquinho sobre as iniciações na bruxaria. Bruxaria não precisa ter uma iniciação, porque é uma filosofia de vida, mas você pode sim se iniciar, se auto-iniciar. Você não precisa ter um sacerdote e uma sacerdotisa pra fazer a iniciação pra você. A partir do momento que você já tem um bom conhecimento, você pode chegar na frente daquela deidade e se auto-iniciar, né? Oferecer coisas a ela como oferendas de comida, bebida, fazer uma petição, um pedido seu ali, dizendo aquela deidade que você vai cultuá-la, que você quer aprender, quer obter conhecimentos através da energia dela, que ela esteja sempre presente com você, que seja aí uma conexão entre vocês, uma troca de mensagens, você oferta, mas também recebe. Coisas assim. Isso é uma iniciação, tá? Na bruxaria. Não necessariamente tem que ter todo um ritual pra fazer e pago e aquela coisa toda, tá, gente? Dentro da Wicca é uma religião, lá dentro tem as próprias normas deles, tá? Existe a iniciação. Pra começar a praticar dentro da Wicca, você tem que iniciar. Então, por isso, você tem a dedicação de um ano e um dia de estudo. Fora da Wicca, que é bruxaria, você não precisa se iniciar com ninguém. Você pode praticar e se auto-iniciar. Se você não consegue, você pode pedir pra um sacerdote, sacerdotisa de confiança, te iniciar. Mas não necessariamente você precisa esperar pra começar a praticar. O importante é ter uma base, já um estudo, pra que você saiba aí o que você tá fazendo. gente, se esse vídeo te ajudou, compartilhei com outras pessoas, não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Um grande beijo a todos vocês, deixem também nos comentários, sugestões e temas que vocês querem que eu aborde. E aguardem a nossa comunidade aqui no canal do YouTube, assim, recheada de coisas maravilhosas, e também o nosso aulão de óleo que logo, logo tá aí pra todos aqui no canal do YouTube que vai te ajudar bastante a praticar as suas magias, potencializar. Um grande beijo a todos vocês, que a Deusa Eca te abençoe a todos nós e até o próximo vídeo.